Fala, galera, tudo bem, desde esse programa chamado Deve-não, galera, eu sou a minha gente, olha só a lista, coloquem a dade, bem-vindo, Feminino, bem-vinda, fique sem condições de frases nos comentários, cada semana uma frase mó, foi gravado por chuva na minha broma, e os minigames, um monte de minigames aqui, aqui tem o Pacum, o FreshBank, o B1, o SP, o Pimpelho e a Corrida, já já vai do 2020, amanhã, né, então passar o lugar e a emoção, com muita força, vamos de novo, vai, desculpa, vai, 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 rápido, 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 rápido Olha só Não vai dar Vai lá, faz dois Mas já Vamos começar Pula 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você consegue Você consegue Pula vou soar, vou soar, vamos, 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 vai, sobe as escadas, ae! Olha só, faz quatro, ae, a praia, tem um pinguim, né, esse é pra explodir o avião, vai, aparece a água de bloco, tá, eita, apareceu o som. Vai, 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 ae, 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 ae papai pai papai pai eita tem a moça aqui eee no maio desse o aparelho eita 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 pai 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 muito difícil muito difícil gente espero que vocês gostem do vídeo e a gente continua tchau